Ih, ha, 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 ha! Não tem que ver isso! Os Vingadores? Somos nós! Era só juntar as peças. Vocês não são páreo para o Quarteto Terrível. Tenho certeza que só tem três aí. Vamos ver. Um, dois... Vamos atacar eles logo! E aí? George Luz, onde é que você pensa que vai com as minhas coisas, hein? Ô, George! Tá tudo bem. Valeu, capitão. Você quer desistir? Eu tô pronta pra brigar, e você? Não, a gente só tá te distraindo. Surpresa! O que você fez comigo, seu robô irritante? Eu não sou o robô. Eu sou o Visão. E você foi atravessada. Ninguém fala desse jeito, Visão. E você tá tentando me acertar com o quê? Com cola, parceiro. Esse é o meu lance. Sério? Claro que é sério. Agora fala de se mexer. Tá difícil de acertar assim. Pois. Isso não vai acontecer. O que você acha disso aqui? Eita! Opa! O caminhão está descontrolado. Todo mundo pra fora! Deixe com a gente! Segure em cima! Você tá com uma cara deliciosa! Doce! 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 Da 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 da...